Conta pra mim, pro nosso teleespectadores aqui do Alô Alô Cidade, como que ocorreu esse estupro, né? Que você, segundo informações, você disse que ocorreu. Então, ontem, né, por volta de umas 10 horas, eu ia levantar pra poder arrumar a minha cunhada, que ela tem problemas mentais, surda e muda, pra poder ir pra escola, pai, né? E era, tipo assim, a minha sogra saiu pra ir no café e pediu pra, quando for umas 10, 10 e pouca, dar banho nela e deixar ela pronta. Quando eu levantei, antes de eu levantar, eu ouvi uns barulhos, mas eu pensei que era ela dentro da casa e a porta da área estava aberta, encostada. Aí eu levantei e dei por falta dela dentro de casa. Aí eu fui sair da casa e do lado tem uma outra casa no mesmo quintal aqui da nossa, que tá, tipo, fechada, ninguém mora nessa casa, né? E aí eu chamei ela. E aí, quando eu olhei pra casa, em frente à casa, eu vi um movimento na casa. Aí eu vi um senhor, né, levantando as calças e logo em seguida a Ben estava no mesmo local, também levantando a roupa. E ele saiu, né? Aí veio, ainda tentei segurar ele. Aí ele falou assim, isso não vai dar em nada. Me empurrou, desceu correndo, pegou o carro e foi embora. Aí nisso, né, a gente, eu fui, chamei meu esposo que estava dormindo, né, porque eu tentei ainda chamar ele, mas não deu tempo. Quando ele acordou, ele já tinha se mandado embora, esse senhor. Aí levamos ela pra delegacia e lá eu fiz a ocorrência. Você tem um carro, colocou ela e não. Não, não tem carro, a gente foi andando. Foi andando até a delegacia da polícia lá no centro. Aí a gente andou até lá, chegou lá, eu fiz a ocorrência, né, falei pro policial, aí ele colocou a gente no carro, ainda demos uma volta aqui pelo bairro, né, pra ver se achava o carro dele, mas não conseguimos achar nada. E aí fomos ver aqui numa vizinha nossa que tem uma câmera em frente e aí a gente viu as filmagens, realmente o carro, esse senhor desceu correndo, né, e aí a gente foi nesse dia mesmo pra Três Corações. E chegou lá, ela foi fazer exame médico, né, não foi constatado ainda o ato, né, mas só de ele ter aliciado ela, entendeu, já é considerado um estrupo por ser uma pessoa vulnerável, que não escuta, não fala, vive à base de remédios controlados. Remédio diário, ela tem que estar tomando. Ela toma cardenal, ela toma antidepressivo. Ela tem quantos anos? Ela tem 31 anos. E você reconheceu o suspeito, não? Então, aí quando a minha sogra chegou ontem do trabalho, o policial conseguiu falar com ela, ela falou, eu tenho um suspeito que é o senhor que cata latinha da gente aqui no quintal. E às vezes ele entra, pega latinha e ele já pega latinha com ela há uns três anos, entendeu? E esse senhor de Monsenhor Paulo, só que eu não conheço ninguém aqui. E aí o policial falou, você vai ter que ir com a gente pra reconhecer que você é a única pessoa que viu. E eu fui chegando lá, eu olhando pra ele, eu reconheci, foi ele mesmo. Ele estava com as mesmas vestes? Não, ele estava com outra roupa, estava com outra roupa, mas o carro dele, como eu tinha falado, o carro era o mesmo que estava dentro da garagem, entendeu? O jeito dele é ele mesmo. E ele, como que assim, ele te viu, qual que é a reação dele perante a você, na sua frente? Então, a reação dele foi negar. Ele negou, falou, não, eu não fiz nada, mas ele ficou muito tranquilo, sabe? Foi estranho a tranquilidade dele, porque eu acho que o momento que você acusa alguém, se a pessoa não fez nada, ela vai, né? Ela vai ficar nervosa, ela vai querer provar, né? E ele não, ele foi muito calmo, não, eu vou com vocês, tal. E o delegado lá, o doutor delegado, ele te atendeu, conversou, o que ele impôs? Então, o delegado lá de Três Corações, né, o que estava fazendo o plantão à noite, ele ouviu o caso, ele viu como a Dayana ficou, entendeu? Viu que ela realmente é uma pessoa, ela é uma criança, ele falou mesmo, ela é como se fosse uma criança de cinco anos, entendeu? E ele realmente falou que, com certeza, ele vai ficar preso e ele vai ter que cumprir pena pelo que ele fez, entendeu? Entendi. E você é de outra cidade, você é do Rio? Isso, eu não sou daqui de Campanha, eu sou do Rio. E eu estou aqui há pouco tempo, né, que eu estou morando com o irmão dela, né? Então, ela é minha cunhada e por ela ter esses problemas, eu acho que já é pior ainda. Porque eu acho que isso não pode ser feito com mulher nenhuma. E sendo uma pessoa que é vulnerável, que ela não escuta, ela não responde por elas, é muito pior. E você, qual que é a sua reação perante essa ocorrência, né, que aconteceu com a sua irmã? Então, eu fiquei muito assustada, porque eu nunca esperava que um homem que chegava aqui dentro, tipo assim, pedia uma mão pra gente, conversava, né? Tinha amizade com a minha mãe, fazer o que ele fez, entendeu? Sabendo as deficiências da minha irmã, ele aproveitou dessa situação. Então, ele frequentava sempre aqui a sua casa? Então, como ele era conhecido da minha mãe, ele sempre vinha e tem um pé de mamão bem ali na frente. Ele falava, nossa, que mamão bonito, me dá um, me dá... Aí eu pegava pra ele, aí ele ficava olhando a Dayana, né, mas eu nunca reparava, né? Aí ele chegava até perguntar, assim, se ela era surda, qual que era o problema dela. E a gente falava, mas sem maldade, eu não via maldade, entendeu? Aí, quando, tipo assim, quando eu fiquei sabendo disso, eu pensei logo nele, porque ele era muito assim, tava rondando muito, sabe? Já tava querendo saber demais. E foi que acabou que provou mesmo que foi ele que fez o ato. Tá certo, então. E outra coisa, eu acho que tem um fator, assim, que realmente é muito importante, porque ele antes, ontem, ele ligou pra minha sogra pra saber onde ela estava. E ela falou que ela estava trabalhando no café e que ela não ia estar em casa. Por que que ele viria aqui, se ela não estaria em casa? Coincidiu, então, o horário, o dia. E ele veio pra cá sabendo que minha sogra não estava, como que ele veio aqui pegar latinha ou o que seja? Ele já veio na intenção de achar ela sozinha, pra ele fazer o que ele queria fazer, entendeu? Ele usou de má fé. E também, antes, quando ele vinha aqui, ele achava que tinha latinha, ele já não perguntava mais pra minha mãe. Ele chegava, pegava e depois media e depois pagava ela. E nesse dia ele ligou, uma coisa que minha mãe estranhou muito, mas daí ela não viu também, né? Aí depois, quando ela ficou sabendo disso, a primeira pessoa que foi eu que contei pra ela, né? Ela falou pra mim, foi ele. E tanto que ela que ligou pra polícia, falou assim, que a policial perguntou pra ela se ela tinha algum suspeito. E ela deu o número dele e falou que era ele, porque muita coincidência, né? E essa ligação dele tá no telefone dela? Tá no telefone dela. Minha mãe passou o número. Já passou pra polícia. Pra polícia e tanto que ele deu o número pra polícia, né? E bateu o mesmo número. Porque ele até lá em Três Corações, os policiais daqui de campanha, perguntou pra ele assim, onde que só tava esse horário com o seu carro? Ele falou, não, eu estava em mão, senhor Paulo, tem como provar que eu estava no banco? Aí ele foi, o policial mostrou pra ele, como é que tá aqui o seu carro aqui? Nesse momento em campanha. E ele simplesmente se calou. Ele não falou nada. Obrigadão pela entrevista. Vamos buscar agora mais detalhes sobre esse caso. E vamos esperar a justiça, né? Com certeza, a justiça. Porque ele tem que ter distância daqui, entendeu? Porque é uma pessoa que não vale nada, entendeu? Porque lá em Monsenhor Paulo, que nem as pessoas falaram. Ah, porque ele era um homem muito tranquilo, nunca. É onde que a gente não deve confiar. É onde que você acha que não tem perigo, é onde tem o perigo. Entendeu? E realmente ele fez. Eu acho que as pessoas têm que se colocar um pouquinho no lugar da gente. Porque é muito fácil falar quando não é com a nossa família, entendeu? Porque aí você fala, mas não tá acontecendo com a sua família, entendeu? É chato? É, porque é muito triste um pai de família ser preso por estrupo. Sendo que ele tem filha, entendeu? Mas só que eles têm que entender o nosso lado também. Que ela é uma pessoa doente. Às vezes com a divulgação desta matéria, acaba aparecendo mais vítimas, né? Às vezes tem outras vítimas que estão escondidas, entre as, psicologicamente escondidas, que ele atacou também, né? Então tá bom. Obrigadão pela entrevista. E vamos acompanhar esse caso, tá? Estamos aqui com o sargento Ramos, que esteve, né? Fazendo a ocorrência do estupro de ontem, que ocorreu no bairro Santa Cruz, aqui em Campanha. Vamos ouvir um pouquinho como que foi essa prisão em flagrante, né? Do autor, né? Que é suspeito ainda. A polícia tá investigando, tá conversando ainda. Diretamente com o próprio suspeito, pra ver, indagar ele, pra ver se realmente foi ele, né? Boa tarde, sargento Ramos. Como que foi essa prisão do suspeito ontem, né? Que ele parece que ele é suspeito de estupro. Parece que ele estuprou uma menina de 31 anos, que tem problemas mentais. E também, né? Não fala, é surda. Como que foi essa prisão em flagrante? Conta a história inteira pros nossos seguidores do Alô La Cidade. Então, nós fomos acionados a comparecer no local do fato lá. Chegando lá, conversamos com a prima da vítima, que relatou-nos que, ao chegar na residência, deparou com o autor, em atitude suspeita lá, foi surpreendido pela vítima, subindo a calça. E a vítima estava despida. E com essa situação, o autor saiu correndo, entrando em um veículo Fiat Uno e evadindo do local. Certo. Realmente foi o que a família me contou. Parece que a família, a cunhada, entrou na casa e acabou encontrando com os dois, se vestindo a calça e assim que viu ele saiu correndo. Parece que ela segurou também, o autor, né? É, ela tentou segurar, não conseguiu. E realmente foi esse fato que ela nos passou. E como que vocês conseguiram chegar até ele? Através de câmeras das residências vizinhas, flagrou o autor saindo da residência correndo e entrando em um veículo. E através das imagens, chegamos ao autor. E outra coisa, assim que vocês colocaram a mão nele, teve algum reconhecimento da família ou até mesmo da vítima? Então, a família nos disse que tratava-se de uma pessoa que já tinha costume de frequentar a residência, uma vez que ele mexe com um produto reciclável e a família vende esses produtos. Então, ele já tinha uma certa intimidade em entrar na casa, né? Correto. E essas vindas e vindas dele, já conhecia a rotina da família. E qual que vai ser agora, daqui pra frente, com ele? Ele foi preso? Ele continua? Como que tá lá? Então, ele tá preso à disposição da justiça, agora tem os procedimentos e, assim que concluiu o inquérito, encaminhado para o juiz, para demais providências, né? E qual que é a idade desse cidadão? Ele tem 77 anos. 77. Ele tem alguma profissão mesmo ou não? Olha, ele mexe com reciclagem, entendeu? E ele tem alguma passagem pela polícia? Vocês constataram alguma coisa? Não, não foi constatado, não. Teve alguma outra suposta vítima falando dele também, ligando aqui para a delegacia, para denunciar novamente? Porque, às vezes, com essa divulgação pode parecer mais, né? Correto. Mas, até o momento, não teve ligações de outras vítimas, entendeu? E vocês pedem, né? Para evitar a intimidade de pessoas estranhas, né? Dá uma orientação para o povo. Correto. Há pessoas estranhas, eles não podem deixar entrar em suas residências. Atendem no portão, porque ninguém conhece o que passa dentro da pessoa, o que passa pela cabeça da pessoa. Aí você põe em risco a segurança sua, dos seus familiares, e a pessoa acaba conhecendo a rotina da família, onde compromete toda a segurança da família. Então, pessoas estranhas, elas realmente é do portão para fora. Tá certo. Então, obrigado, Sargento. Vamos aguardar mais informações, né? Vamos acompanhar esse caso, porque já não é o primeiro aqui na área, né? Na região. O Mons. Paulo, parece que teve também um lá, a gente fez a divulgação. E, brigadão, boa noite para você e bom trabalho. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes. Boa noite. Boa noite. Obrigado.